Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e também já compartilha. Pessoal, vamos falar das irmãs Veloso, gente, especificamente da Letícia e da Laís. Já tá aí, gente, um bom tempo aí que a Letícia está na reta final da gestação, né? Tá sempre na reta final, né? Se eu não me engano, gente, ela já deve estar aí com quase 40 semanas ou já está com 40 semanas, né? E aí ela tá sempre falando alguma coisa lá no Instagram que o povo pode ficar despreocupado, que ela vai falar quando o Benício nascer. Mas, gente, ela tá ficando muito tempo fora do Instagram e isso deixa as pessoas aí, as seguidoras dela, muito aflitas. E aí, no dia de ontem, a Laís deixou, né, no seu Instagram uma caixinha de perguntas e perguntaram se a Letícia já tinha ido para o hospital. E, gente, parece que a Laís não gostou da pergunta. Pois é, não gostou. Ela colocou bem assim. Gente, não, ela ainda não foi. Nossa, mas vocês estão mais curiosas do que nós. Pois é, gente, ela falou parecendo que estava aí meio que chateada, não querendo responder, né, a pergunta que foi dita, perguntada sobre a irmã dela. E aí eu fico pensando, será que é porque é algo muito pessoal, né? Ou será que ali, gente, rola alguma disputa entre elas? Já que as três, né, têm canal e a maior de todas as três é a Letícia com um canal bem grande, né? Claro, a Laís também tem ótimas visualizações. Com certeza tira um bom salário do tutube, gente. Mas é aquilo. Será que rola uma disputa entre elas? Porque foi nítido que ela não gostou quando fizeram a pergunta se a irmã já tinha ido ganhar, né, aí o filho. Me parece que ela não gostou muito. Ainda disse que as pessoas estão mais ansiosas do que a própria família. É porque, né, gente, é muita criança na família. Se todas as vezes que elas fizerem um bebê ficarem ansiosas, elas vão precisar, gente, aí, né, de tomar medicação. Porque é uma criança atrás da outra, né? Ainda veremos aí cenas dos próximos capítulos. E se a Letícia também vai se animar em ter mais um baby aí como a Laís, né? Ou se vai parar no Benício. Mas põe aqui mais o que você achou do vídeo, deixa o like e compartilha. Tchau!